Uma linda futura maratonista olímpica saiu para uma caminhada em uma floresta próxima à sua residência e simplesmente sumiu sem deixar rastros. Apesar das suspeitas envolvendo seu novo marido, ele eventualmente foi descartado e as atenções se voltaram a um notório criminoso que hoje cumpre prisão perpétua. Mas será que ele estava mesmo envolvido no caso? Ou a polícia errou em descartar o marido como suspeito? Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Amy Bechtel. Mas antes de começar, inscreva-se no canal se for novo por aqui e deixe o like no vídeo. Amy Bechtel nasceu em 4 de agosto de 1972 e tinha três irmãos. Seu pai, Duane, trabalhava como administrador municipal e sua mãe, Joane, era professora. Amy era uma garota hiperfocada que se apaixonou por corrida quando estava na sexta série. No início, ela não era a melhor corredora, mas sua paixão pela atividade a impulsionou para o centro das atenções na faculdade. Como estudante da Universidade de Wyoming, Amy tornou-se capitã da equipe de atletismo e ainda detém o recorde de 3 mil metros até hoje. Após a faculdade, Amy continuou a participar de competições regionais e nacionais, incluindo a Maratona de Boston de 1996. Ela sonhava em se classificar para as Olimpíadas de 2000. Na universidade, Amy conheceu o Steve Bechtel, um entusiasta da escalada, e os dois se apaixonaram e se casaram em 1996. O casal logo se mudou para Lander, que tinha um terreno acidentado que permitiria a Steve continuar seu hobby de escalar, além de ter um campo de treinamento perfeito para Amy. Por volta das 9h30 da manhã de 24 de julho de 1997, Steve deixou o apartamento que dividia com a esposa para escalar, enquanto Amy dava a aula de ginástica. Amy teria um dia agitado pela frente, já que o casal havia comprado recentemente uma casa e estavam fazendo os preparativos necessários antes de se mudarem, incluindo ligar para a companhia telefônica, ligar o gás e contratar um seguro residencial. Tudo o que Amy pretendia resolver naquele dia. Quando todas as suas tarefas foram feitas, Amy pretendia planejar uma rota para uma corrida na montanha de 10 quilômetros. Quando Steve chegou em casa às 20h15, Amy ainda não tinha voltado, e ele foi ver os vizinhos Todd e Amy Skinner, que estavam fazendo jantar. Embora Steve esperasse encontrar Amy em casa, ninguém ficou imediatamente alarmado por ela não ter voltado, porque ainda estava claro. Mas à medida que o dia se transformava em noite, Steve ficou cada vez mais preocupado por não ter notícias de sua esposa. O casal Skinner decidiu entrar no carro e procurar Amy ao longo das estradas onde ela costumava correr, enquanto Steve ficou para trás caso ela ligasse ou aparecesse. Por volta da 1h da manhã, a situação parecia mais grave. Não era incomum Amy ter dias longos, mas era muito incomum ela estar fora no meio da noite sem sequer um telefonema para tranquilizar o marido. Quase no mesmo horário, os Skinner descobriram o carro de Amy Bechtel parado na beira da estrada em uma área que ela poderia ter considerado um bom local para correr, nas montanhas Windy River, perto do Parque Nacional. Os vizinhos deram um suspiro de alívio, acreditando que tinham localizado o Amy. Porém, sua alegria rapidamente se transformou em decepção, quando perceberam que ela não estava no veículo. Dentro do carro estavam as chaves de Amy, óculos de sol e sua lista de tarefas para o dia. No entanto, sua carteira estava desaparecida e não havia sinais de luta. Às 3 da manhã de 25 de julho, uma extensa busca havia sido lançada e a última pessoa que se acredita ter visto Amy com vida foi Greg Wagner, proprietário de uma loja local. Ele disse aos investigadores que Amy havia parado em seu estabelecimento por volta das 14h30 do dia anterior e, segundo Wagner, Amy parecia estar com pressa e ficava olhando o relógio o tempo todo enquanto estava na loja. Ela estava usando uma regata amarela ou dourada, short de cor escura, tênis, um relógio e sua aliança de casamento dupla. Inicialmente, a busca foi composta por Steve e cerca de duas dúzias de seus amigos, mas no terceiro dia, mais de 100 voluntários estavam vasculhando um raio de 48 quilômetros, usando quadriciclos, bicicletas, cavalos, helicóptero e cães varejadores. Enquanto parecia que Amy Bechtel havia simplesmente sumido, amigos, familiares e policiais não suspeitaram imediatamente de um crime. Amy não corria em ruas tranquilas do subúrbio, já que ela treinava no deserto por ser desafiador. Era possível que ela tivesse caído e se tornado um alvo fácil para um animal faminto, mas se ela tivesse sido atacada por um animal, haveria algum tipo de sinal. Os pesquisadores teriam encontrado sangue, roupas rasgadas, ossos ou alguma evidência do tipo. No entanto, não havia nenhum sinal de que Amy estivesse na área, com exceção de uma pegada semelhante aos tênis que Amy estava usando na trilha, mas que foi, infelizmente, destruída antes que a polícia pudesse compará-la. Não havia sinal de que Amy tivesse caído ou se machucado durante a corrida. Não havia nenhum sinal de Amy e isso só poderia significar que alguém a tinha levado para algum lugar. Quando uma mulher desaparece, seu parceiro sempre é o primeiro suspeito. Mesmo enquanto os investigadores vasculhavam o terreno onde o carro de Amy foi encontrado, a polícia estava concentrando suas atenções em Steve Bechtel. Steve e Amy estavam casados havia pouco mais de um ano. O casal tinha acabado de comprar uma casa e aparentavam estar apaixonados e cheios de alegria. Mas a polícia descobriu rapidamente que algo não estava bem no relacionamento. Ao que parecia, Steve tinha problemas. Mas quem não tem? Ter problemas não significa que você é uma pessoa perigosa, mas os problemas de Steve poderiam levar um indivíduo instável a fazer coisas indescritíveis. Enquanto vasculhava a casa do casal Bechtel, a polícia encontrou diários escritos por Steve, nos quais havia letras de músicas e poesias com conotações violentas. Algumas delas descreviam a violência contra as mulheres e, especificamente, contra sua esposa, Amy. Esses escritos delineavam a necessidade de domínio e controle de Steve, Mas o que mais preocupou realmente a polícia foi um poema específico, escrito por ele, que apreciava o homicídio e citava como uma pessoa conseguiria esconder um corpo com sucesso. Quando a polícia o informou que havia lido seus diários, Steve encerrou o interrogatório abruptamente. Segundo ele, os poemas e as letras das músicas não tinham nada a ver com Amy. Se Steve é inocente, ele não foi muito convincente. Menos de duas semanas depois que sua esposa desapareceu, com a ajuda de um advogado, ele se recusou a fazer um teste de polígrafo. E isso foi o suficiente para os investigadores, os moradores e a mídia focarem nele. Uma testemunha alegou ter visto uma caminhonete azul transitando rapidamente na estrada da montanha, onde o veículo de Amy foi encontrado. Um homem estava dirigindo e havia uma mulher loira no banco do passageiro. No dia seguinte, segundo a testemunha, a mesma caminhonete apareceu no local de busca. Quando a polícia mostrou a ela uma foto da caminhonete de Steve, essa testemunha o identificou como sendo o mesmo veículo que ela viu descendo a estrada da montanha. Mas quando confrontado, a revelação não levou a uma confissão de Steve. Entretanto, há evidência sugerindo que Steve não poderia estar com Amy quando ela desapareceu. Registros telefônicos mostraram que ele fez uma ligação de sua casa às 16h43, mais ou menos na mesma hora em que a testemunha disse que viu sua caminhonete. A casa do casal Bechtel ficava a 45 minutos da estrada da montanha, onde, supostamente, a caminhonete de Steve foi vista. Mesmo assim, em 5 de agosto, Steve recebeu a visita de um agente do FBI que o acusou de tirar a vida de sua esposa. Steve tinha um álibi e disse que estava com o amigo Sam Leitner, procurando por um local para escalar no dia em que Amy desapareceu. Embora Steve e Sam aparentemente estivessem a uma boa distância de Amy no momento, e os registros telefônicos pareçam apoiar o álibi dele, restavam dúvidas sobre se Steve poderia ter atacado Amy em algum momento durante uma estreita janela de tempo na tarde daquele dia. Apesar dos apelos dos amigos e familiares de Amy, Steve recusou-se a cooperar com a investigação. Parecia a todos que o próprio Steve estava tentando sair dos holofotes, mas a cada dia que passava, mais pessoas desconfiavam de sua inocência. O irmão de Amy, Neo, tinha seus próprios motivos para suspeitar de Steve. Ele explicou ao xerife que uma noite, quando Amy e Steve foram jantar, ele notou que Amy tinha alguns hematomas. Ela disfarçou fazendo uma piada sobre Steve ser um pouco duro às vezes, mas seu comportamento sugeria que ela estava escondendo alguma coisa. Porém, não há nada que ligue definitivamente Steve ao desaparecimento ou homicídio de Amy. Não há nenhuma evidência forense ligando-os, e os diários dificilmente são provas suficientes para incriminá-lo. Quanto à sua recusa em fazer um teste de polígrafo, Steve Bechtel optou por não fazer depois de conversar com seu advogado, porque, segundo ele, o teste é falho e um desperdício. Os polígrafos ajudam a polícia na direção certa, mas são imperfeitos e não são admissíveis em tribunal. Se Amy não foi atacada por um animal, não caiu e se machucou, e se seu marido não é responsável por seu desaparecimento, o que aconteceu? Uma teoria é que o serial killer Dale Wayne Eton seria o responsável por tirar a vida de Amy. De acordo com o irmão e a cunhada de Dale, ele estava acampando na área perto de onde Amy corria. Dale foi condenado e responsabilizado por pelo menos três crimes praticados contra jovens mulheres que se encaixavam no perfil de Amy. Sua primeira vítima foi abordada na estrada em 1988, enquanto ia para a casa do namorado. Mas ele só foi responsabilizado pelo crime em 2004, e estava livre e ativo na época do desaparecimento de Amy. Os investigadores falaram com Dale e tentaram encontrar pistas que o ligassem ao crime, porém, nenhuma evidência foi encontrada e ele negou qualquer envolvimento no caso. E vocês, já conheciam esse caso? Acham que o marido de alguma forma conseguiu ludibriar os investigadores e fabricar um falso álibi para escapar em pune? Ou Amy teria cruzado seu caminho com o serial killer Dale Wayne? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.